Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estamos aqui às margens do açude velho de Salgueiro. Está muito bonito hoje, o tempo está bem claro e está aí dando uma beleza especial ao açude velho. A gente está bem, deixa eu mostrar aqui a vocês, a gente está bem de frente aqui ao museu, que é a antiga cadeia da cidade de Salgueiro, já está toda pintadinha, parece que o pessoal já terminou a obra, está bem ajeitadinha. Tudo indica que daqui a um dia vai inaugurar. E a TV Vaqueira mostrando um pouquinho de Salgueiro hoje, deixa eu mostrar a todos vocês, vou dar uma panorâmica do açude velho. Hoje está bastante ventilado, a gente está vendo aí, as águas estão muito mexidas. Olha gente, ali é a colina, ali do outro lado, lá para frente é o bairro do Divino Espírito Santo, do outro lado. Então a gente está mostrando um pouquinho de Salgueiro, hoje dando uma volta, trazendo imagens do açude velho para todos vocês que estão fora. Olha, como vocês estão vendo, está tudo arrumadinho aqui, tudo pintadinho. Esperamos que continue aí esse cuidado nessa orla de Salgueiro e aí aqui vai ser com certeza um local turístico na nossa cidade. Um abraço gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui direto de Salgueiro, Pernambuco.